Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou falar sobre algumas coisas que de fato não excitam as mulheres e você, homem, que tá aí assistindo, tem que parar de fazer agora. Ficou curioso para saber quais são? Então bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, na emboca de informação, vários links, sendo que um deles aí é o Médio do Respeito onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. Existem algumas coisas que as mulheres não curtem, os homens insistem em fazer e muitas vezes as mulheres não falam pra não desagradar, né, pra não deixar a pessoa mal, mas é importante que a gente saiba isso pra evitar o constrangimento. Então a primeira coisa que eu vou falar é a discotecagem no mamilo. Sabe aquela pessoa que trata o mamilo como se fosse tipo um disco assim, fica discotecando? Gente, mamilo é uma região sensível, não pra ficar, sabe? A não ser que a pessoa fale claramente pra você, olha, eu gosto assim, que você seja DJ, porque aí fica mais fácil, né? Mas se ela não fala nada, trata o mamilo com mais, assim, respeito, com mais consideração, com mais carinho, porque é uma região que dói, é uma região sensível. A segunda coisa que eu vou falar é sobre a timidez na cama. Então homem muito tímido na cama não rola, aquele homem que não tem pegada, que não tem atitude, não é legal. Uma timidez fora da cama, aqueles homens assim, timidozinhos, nerdzinhos, até rola, é charmoso, fofinho, tá? Mas na cama, não. Sabe, desencana, não tenho vergonha. Gente, se tá ali, se chegou naquele momento, não tem que ter mais vergonha de nada, sabe? O próximo que podemos elencar aí é focar e pressionar demais o clitóris. O clitóris também é uma região muito sensível, ele é responsável pelo prazer da mulher, tem mais de 8 mil terminações nervosas. Então a dica é você sentir o corpo da mulher, se ela tá curtindo as carícias, né? E em alguns momentos ela vai também te direcionando aí ao prazer dela. Então fique ligado nisso. A próxima são perguntas relacionadas ao passado desta mulher, como por exemplo, com quantos caras ela saiu, ou como era o relacionamento dela, o que o cara fazia, onde ele dizia, enfim. São perguntas que não vão levar a nada, muitas vezes só vão causar um estresse desnecessário e deixar aí a mina bem desconfortável. Então evite esse tipo de situação. A próxima são as rapidinhas unilaterais, quando só o homem consegue chegar ao prazer. A gente sabe que o homem tem uma certa facilidade pra ter orgasmo, ele precisa de menos manipulação em relação à mulher. Só que se você entrou para o play, brinque direito. Vai fazer uma rapidinha? Faça direito, faça a mina gozar. Essa é a regra, ponto final. A próxima é forçar a barra na hora das preliminares. Então você tá lá curtindo numa boa e simplesmente o cara vai e força a tua cabeça pra fazer sexo oral. Não rola esse negócio, né? Se tiver que rolar, tem que ser uma coisa orgânica, natural. A pessoa tem que fazer sexo oral naturalmente porque ela quer fazer e não porque você tá lá igual uma bola de basquete forçando a mina a fazer. Deixa as coisas acontecerem de uma forma orgânica, natural. Seja um gentleman, por favor. Este assunto, obviamente, não se esgota por aqui. Existem muitas outras questões que a gente pode levantar. Mas agora é com você de casa. Eu quero saber aqui nos comentários quais outras situações que você incluiria nessa listinha aí. Se gostou desse vídeo, não esquece de deixar um gostei da minha aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. Tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, inscrever-se. Pelo exemplo, é que você já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar feliz de ter você comigo. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fina paz e até a próxima. Tchau!